Esporte Show, oferecimento Altoff Supermercados, cafeteria Via Pian. Meio dia, 55 minutos, um forte abraço amigo telespectador da RTV. Estamos começando mais uma edição do nosso Esporte Show aqui no canal 19, 20, 520 da Claro e 53.1 digital. Sextou aqui no nosso Esporte Show com muita informação. Final de semana recheado aqui no nosso esporte. Tem Copa Davis que está começando nesse momento. Vamos acompanhar detalhes hoje à tarde. Tem também a meia-maratona de Criciúma, chega hoje à tarde na cidade. Robson Caetano, medalhista olímpico, chega à nossa cidade. Também final de semana de muito esporte regional da Alarme. E vamos falar de um evento aí também que vai ser algo espetacular. Vai ser aqui na nossa vizinha, Siderópolis, que a gente vai contar daqui a pouco para você, amigo telespectador. Criciúma treinou ontem, volta a trabalhar hoje, mas não vai para o campo, somente na academia. Trabalha amanhã de manhã, folga sábado à tarde e domingo. Depois reapresentação só na segunda-feira. Abrindo o nosso esporte show, no oferecimento de Altoff e supermercados, comprar bem, me ver melhor. E cantina, cafeteria e hamburgueria via pian, cinco unidades no sul de Santa Catarina. Mas começando o nosso programa, com destaque o editorial dele do nosso Paulo Coutinho. E aí, Coutinho, teu destaque, um abraço. Boa tarde, boa tarde a todos. É uma movimentação muito grande no setor esportivo aqui na cidade, vamos falar muito sobre isso. Mas eu queria começar por um detalhe importante, com uma história. Eu trabalhava numa emissora de rádio há muitos anos atrás, alguns anos atrás, não tantos assim, e vinha jogar a seleção brasileira em Florianópolis. Muito bem. E daí vamos lá, quem vai, quem não vai, né, quem não vai. E daí, não, tubo. Eu disse, não. Não, vamos fazer um tubo que não dá. A gente tem Florianópolis. Pelo, nós não queremos de área, não queremos nada. Não queremos gasolina, nada. Nós queremos ir. Não, tubo. E eu falei assim, olha, me desculpe, mas eu vou. Eu não vou perder a oportunidade de ficar perto de todas as autoridades nacionais, na imprensa, jogadores e comissões. Não, eu vou. Meu mundo não é esse aqui. Meu mundo é maior que esse. E fui. Se quiser me demitir, me demito. Eu vou ao jogo. E fui. Aliás, fui de caramba com uma outra rádio, né? Pois bem. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos em Criciúma, nesse final de semana, pessoas que fizeram muito pelo nosso esporte, mas muito pelo nosso país. Já pensaram? Vocês já pensaram a equipe de tênis do Brasil que viaja esse mundo inteiro jogando? Vocês já imaginaram o Robson Caetano estar por aqui, com o Edson Luciano, que também é olímpico? O Falcão, o Paulo Roberto Falcão, vem ver os jogos da Taça da Copa Davis? Gente, então nós tínhamos que fazer, nós, Criciúma, que eu digo, uma grande homenagem para essas pessoas. No mínimo, reuni-los para uma reunião, para um almoço, né? Não sei, um coquetel, entregar alguma coisa de Criciúma. Antigamente eram folders, né? O cara entregava, olha, Criciúma tem a mina modelo, tem não sei o quê, certo? Tem o prefeito. Gente, nós perdemos mais uma oportunidade. E além de agradecer a essas pessoas, certo? Pelo que fizeram nas suas vidas, de colocá-los na nossa história. Porque uma pessoa como essa que vem aqui, que é bem tratada, que é homenageada, certo? Ela leva a Criciúma no coração, certo? E nos leva junto para o Brasil inteiro, para onde forem. Então, novamente, perdemos uma grande oportunidade. Eu vou falar do prefeito, da Câmara de Vereadores, da SIC, da ANREC, de toda essa turma que comanda o nosso município, certo? E, infelizmente, né? Eu considero isso prepotência. Porque nós temos que nos... Nós temos que reverenciar nossos ídolos. E por isso que nós não temos ídolos aqui. Por isso que nós estamos perdendo espaço. Estamos perdendo a nossa referência, que é o Criciúma. Porque nós não reconhecemos quem fez, por que fez e quando fez. Então, eu sinto muito. E contei aquela história minha lá no começo, porque eu tinha a ambição de estar entre os melhores, os maiores. Se eles não me conhecessem, não importava. Eu ia conhecê-los. E agora, com essa turma que está passando por aqui, gente, que chance nós perdemos, né? De, quem sabe, um dia o Robson Caetano chegar lá, aonde ele vai estar, que ele vai estar no mundo top, né? Do esporte, da imprensa. Ele dizia assim, olha, bonita Criciúma, hein? Já pensaram? Um Paulo Roberto Falcão, que vem aqui assistir, que ele joga tênis também, brinca, né? Dizia assim, que clube, o Mampituba, né? Que espetáculo! Pois bem, esse é um recado. Quem sabe, quando vier uma outra autoridade, que não seja um político, né? Porque vem político da Lava Jato aí, cheio de bronca, os caras fazem tapete vermelho e... Vermelho não, pelo amor de Deus, não. Tapete verde, certo? Para receber os caras. Então, olha, o esporte é um grande exemplo. É um abre-portas para muitas coisas ruins, certo? Que nós, infelizmente, temos os nossos jovens se meterem. Fica a lição, viu? Não é só para o prefeito, não. É para a Câmara também, viu? Aliás, a Câmara fez um negócio agora aí, que pelo amor de Deus, né? O que foi? Tem um evento da AMA aí, e a Câmara devolveu cinco mesas. Não comprou. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, o nosso dinheiro... A Câmara o que devolveu? Não, eles mandaram lá, mesas, né? Tem um evento aí do rapaz, que é tenor aí, pianista, né? Ah, sim, sim. Que é autista, né? Claro. E para a Câmara comprar, né? Cada um, vereador, comprar ou vender, não sei. E eles devolveram cinco. Os caras estão tentando vender hoje aí, de qualquer jeito. E o CTG nada contra, né? O CTG arrumaram 500 povos, o CTG. O cavalo vai ter até aquelas fraldão... É? Isso, para não sujar, né? A gente foi para brincadeira, mas o que eu falei é muito sério. E que sirva de lição, para não só para Cristiúma. Nós temos que ter ídolos, referências, em qualquer cidade. Se não estivermos, estamos perdidos. É, meus amigos, comentário editorial do nosso Paulo Coutinho. Você participa. Interagir conosco no 988-5083-47 e também no nosso Facebook RTV Cristiúma para todas as partes do mundo. Mas estamos aqui, Coutinho, com uma turma falando mais de esporte, mais de evento importante. Com um negócio muito legal aí, né? Siderópolis aí, vai ter uma situação muito legal. E olha, uma rapaziada aí que entende bastante, né? Pelo que a gente sabe, né? É, e um tipo de atividade esportiva, né? Que merece todo o nosso respeito porque está em altíssimo crescimento, né? E as pessoas, cada vez mais, vão aderindo a esse tipo de competição sobre a qual vamos falar agora. Vamos comentar aqui o nosso Xande Filtri, vice-presidente. Vice-prefeito. Vice-prefeito de Siderópolis. Guto Silva. Nem, meu. Telespectador de esporte show. E o Maurício Leopoldino. O organizador de qual evento, amigos? Fale para os nossos telespectadores aí. Um abraço. Fale, Maurício. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? A gente poderia estar divulgando mais essa opção esportiva aqui da nossa região que vem crescendo exponencialmente. E ocorreu, então, mais uma edição da competição de mountain bike para o São Antônio Lindo, em circuito fechado, que é o Revesa 6 MTB. Uma prova de endurance com duracinho de seis horas feita por duplas, onde os atletas se revezam de hora em hora até completar seis horas de uma endurance bem puxada e bem divertida. Então, ocorreu no último fim de semana, agora dia 8 de setembro, lá no sítio do Guto, onde ele está desenvolvendo lá um bike park junto com a gente, né? Que vai ficar disponível para toda a galera do mountain bike regional se desenvolver no esporte, aprender novas técnicas, fazer seus exercícios, seus treinos e se divertir demais, acima de tudo. O Guto, deu a primeira experiência recebendo esse tipo de evento, aprovado? Nossa, bom demais, foi muito legal. Assim, nós estamos trabalhando há bastante tempo, não foi uma coisa assim de um dia para o outro, tanto que a gente já veio aqui falar sobre isso, mas nós estamos trabalhando, nós ficamos praticamente na pista seis meses, entre entrar lá no local, organizar e deixar ela pronta para o evento. Gostei demais, o público foi satisfatório, nós tínhamos um objetivo em números de atletas em torno de 25 duplas, para chegar a 50 pessoas, ficamos um pouco abaixo, vamos trabalhar para melhorar isso, mas pelo feedback que a gente recebeu dos atletas que disputaram, tudo ok. Melhorar é sempre, quando eu falo para o Maurício que se melhorar, melhora, né? Então a gente vai sempre em busca dessa melhora aí, mas foi muito legal, o Siderópolis recebeu bem o evento, tivemos o apoio dos órgãos, da Prefeitura de Siderópolis, o Xande esteve lá com a gente, passou a tarde inteira, passou o dia inteiro com a gente lá, acompanhou todo o evento, que é importante, sem o apoio da Prefeitura, você está se falando agora, sem o apoio da Prefeitura, a gente não consegue andar, tivemos a equipe de Siderópolis lá dentro do ciclismo que vai para o JASC agora, treinando lá, competindo lá e ganhando lá, então para nós foi muito bom e eu espero que a gente consiga então na sequência, fazer com que o parque ande, com a bike, e os outros eventos que a gente vai trazer aí na sequência. Muito bom. Xande, como é que foi a visão de Siderópolis, receber esse tipo de evento, organizar, enfim? Boa tarde, Mastela, Plotinho, todos que acompanham o Sport Show, primeiro agradecer, o espaço para poder, o município, divulgar um pouco dessa potencialidade, a gente tem trabalhado muito no esporte de aventura, inclusive nós temos um festival que está indo para a quinta edição, que é o Festival da Montanha, onde nós apresentamos as trilhas, cavalgadas, caminhadas, inclusive esse ano nós vamos ter uma etapa do estadual de stand-up paddle. E junto com isso a gente tem a parte do ciclismo, e que os atletas, os atletas de Siderópolis, que já participam das competições estaduais, acabaram nos provocando, junto com o Guto, que tem um empreendimento lá no Jordão Alto, para promover esse evento, que é uma competição que realmente acabou atraindo muitos participantes, e também apresentando o que a gente tem lá para poder explorar. Na parte do ciclismo, a gente tem os que praticam a nível de competição, e os que tem como lazer, e é isso que a gente vai tentar fazer crescer daqui para frente. A gente não tem ainda, o Jandir, o Guto e o Maurício, eu não sei se você tem isso já, números, números, de bairros, de quem, praticantes, e projeção de quantos vamos ter daqui a um, dois, porque é um mundo espetacular, apesar de nós não... O mundo está em crescente, é um mundo crescente, né? Opa, apesar de não termos locais específicos para isso, nós temos poucas ciclovias nas cidades, de uma forma geral, aqui mesmo não temos, né? Não. Quem que se chama, para nada de bicicleta, o cara tem que ser herói, né? Ah, está louco, o que é isso? Se tu vai pelo canteiro central, passa o ônibus aqui, o amarelinho, que a tua orelha parece que vai junto, né? Então, em cima disso, dessas dificuldades, vocês têm já números, alguma coisa? É, nós não temos números exatos, mas a gente tem uma percepção nítida, que eu acho que todo mundo pode ter essa mesma percepção, que são aos milhares, né? Os ciclistas, os novos ciclistas aí recentes. porque basta ter um fim de semana de tempo firme, você pega um carro, vai para qualquer lugar turístico da nossa cidade, o que mais se vê é a gente pedalando, né? Seja bicicleta de estrada, bicicleta de montanha, gente se deslocando por uma trilha, gente indo para um restaurante, gente simplesmente dando uma voltinha para aproveitar o dia. Isso realmente está aos milhares, então é um transporte e é um esporte que vem crescendo gigantescamente, a gente tem acompanhado isso, e é uma tendência que só tende a aumentar, né? A gente vê isso mundialmente e o Cristina está seguindo. O único empecilho real da coisa tomar corpo mesmo, tomar força, ainda é o cuidado do poder público em relação ao trânsito. Certo. Ainda é muito perigoso em alguns aspectos, né? Na cidade principalmente. Em contrapartida, a gente encontra alternativas, a gente sabe também aonde andar de forma mais segura, mais tranquila, porém tem que se esquivar, né? Em um momento ou outro tem que se escapar um pouquinho do trânsito para poder chegar a um lugar que vá curtir com o prazer na bicicleta. O Xandir, em São Paulo, eles fecham a Paulista, né? Eles fecham a Paulista e o pessoal fica lá, brinca, anda, é discreta, corre. Domingo, né? Não sei se é domingo. Acho que é sempre domingo. Mas é uma via, né? A Paulista é uma fechadeira maior, né? Então, vocês pensam nisso também? Não, nós estamos com o projeto em andamento. Ah, já? A nossa ciclofaixa, a nossa ciclovia, a ciclofaixa, da rodovia SC446 até o centro do Jordão que dão seis quilômetros. E só para completar um pouco do comentário de não ter o espaço, a gente percebe muito isso lá em Siderópolis, Nova Veneza, Treviso. O pessoal sai aqui de Ciclúma e das outras cidades justamente para praticar naquela região por ter um pouco mais de segurança, além da beleza e tudo, né? E não quero exagerar, mas no final de semana que você passar, que for fazer uma visita lá no Guto, vocês vão passar por mais de cem ciclistas lá, um sábado, um domingo. Que legal, né? É um Guto que a gente quer ir, mas não sai o Chugasquinho, nada, então, mentira, isso é mentira. Vamos acompanhar o vídeo que o Guto acabou mandando para a gente sobre esse evento que aconteceu, algo espetacular, só para ver o vídeo mesmo, para entender a dimensão do que foi essa competição, do que representa e o que vai representar, né? Principalmente da próxima etapa, daqui a alguns anos, no próximo ano, a gente acompanha o vídeo aqui agora na tela. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto